Agora, seguindo aqui, já engatando uma segunda marcha na nossa conversa, sobre esse impacto aí das investigações que estão em curso, você falou da Lava Jato e tal, as eleições para 2018, por exemplo. Estão certas, estão tão certas como 2 e 2 são 5, na tua opinião? O que você vislumbra para 2018, Boris? Eu vislumbro que nós teremos eleições, sou contra as eleições diretas já. Eu não vou dizer que é um golpe, mas é uma... é um golpinho. Você pode modificar a Constituição e fazer a eleição já. Mas, realmente, eu acho que nós temos que seguir a Constituição. A Constituição tem que ser... temos uma lei, ela tem que ser executada, uma lei maior, ela tem que ser executada e nós vamos ter eleições, espero que absolutamente normais em 2018. eu não consigo prever nem quais serão os candidatos. Mas eu acho que nós devemos ter e lutar por eleições, por uma normalidade democrática. É uma... a renúncia ou a cassação do presidente são coisas previstas pela Constituição e basta aplicá-las. Basta aplicar a lei, nesse caso, nessa crise, que nós vamos resolver a crise.